Bora pessoal, pra mais um treininho aqui com a Avata então, trocar uma ideia aí com vocês Galera, é o seguinte, vou fazer um voo aqui com a Avata hoje né E eu vou contar pra vocês aí ó, por que que eu acho que vocês não devem pegar o Avata 2 no lançamento, tá Por qual motivo que o principal motivo aí que eu acho, tem vários motivos né Mas o principal motivo que eu acho que vocês não devem pegar o Avata 2 Galera assim ó, tudo quanto é produto, seja lá qual for o produto tá Seja um celular, seja um notebook, seja um drone, seja o que for Ele sempre no lançamento ele vai ser mais caro, sempre, sempre tá, 100% das vezes Então tipo assim ó, por que que a gente vai se afobar de pegar o produto no lançamento Entendeu, não tem necessidade cara, principalmente pra quem já tem o Avata 1 Que é esse que eu tô voando aqui agora Então tipo assim ó, o que que vale a pena a gente fazer? Vale a pena a gente esperar, entendeu Espera aí no mínimo, no mínimo aí galera, uns 3 meses Que com certeza vocês vão achar bem mais barato, tá Vocês vão achar aí por mais de mil reais mais barato, tá galera E tipo, pra quem tem o Avata 1, pode esperar até um pouco mais Pode esperar até na promoção aí do 11 do 11, né Que vai pegar um preço bem melhor Ó, ali tem um, o que que é aquilo ali? Um urubu? Tomara que não seja uma águia, né Eu acho que é um urubu É, vocês vão pegar um preço bem melhor no 11 do 11 Então vale muito a pena esperar, entendeu Sem afobação, porque o que eu tô vendo aí Tipo assim, as pessoas estão cada vez mais afobadas Cada vez mais afobadas pra pegar Porque eu quero pegar, porque não sei o que Porque eu quero experimentar, porque não sei o que Cara, pra que isso? Pra que? Entendeu, não tem necessidade Entendeu, a gente pode esperar, pode esperar Se quiser esperar mais um ano, pra quem tem o 1 já Pode esperar tranquilo Pode esperar tranquilo aí que vocês não vão se arrepender Tá galera, com certeza o 2 vai vir com várias melhorias, né Várias coisas que não tem no 1 Tem que ser assim, porque senão também não vende Mas, né, eu sinceramente não tô nem um pouquinho de afobação de pegar Tá, eu gosto muito desse drone aqui Entendeu, embora ele tenha os problemas dele Mas eu gosto muito do Avata 1 E tô contente com ele Tô aprendendo cada dia mais a voar com ele Com o DJI FPV E não vejo aquela necessidade assim De, ah, não, eu tenho que pegar, né A pessoa fica afobada E, né, pra que isso? Entendeu? Sem contar que a gente também vai deixar os outros testar pra gente Os outros vão testarem o drone Vamos ver, o pessoal lá, os americanos principalmente, né E vão falar qual é os pontos negativos e tal Se vale a pena pegar ou não vale Mas normalmente sempre vale a pena pegar, né Sempre tem mais pontos positivos do que negativos Então, galera, assim, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte, tá Não se afobem, tá Vocês não precisam disso, não precisa se afobar Principalmente quem já tem o 1 Ah, tá, outra coisa que a galera tá me perguntando direto, tá Ah, eu já tenho Eu não tenho o 1 nem o 2 O que que eu devo pegar? O 1 ou o 2? Pessoal, se vocês não têm ainda o Avata 1 Já pega o 2 Pelo amor de Deus Já pega o 2, tá Agora, assim, ó A dica é não se estressar Não se afobar Porque realmente não vale a pena, galera Ó, esse trono aqui, ali Ah, porque o Avata cai Ah, porque não sei o que Cara, ali Cai Quando a gente não tem até tanta experiência no manual Ele até Até não vou dizer que a gente pode derrubar ele com mais facilidade Mas, tipo assim, ali Ali Aqui pertinho do chão, ó 7 metros de altura E, tipo assim, cara Pra mim, eu, sinceramente, tá Eu não tenho do que reclamar Ele pode cair? Pode Mas, sabendo voar A hora que a gente vai pegando um pouquinho mais de experiência Ou também tem aquela opção de mudar o kit, né Da Axis Flying, lá Que a gente muda o frame Muda os motores E também já resolve o problema Dá pra quebrar um galho legal Até o preço do 2 baixar Beleza, galera? Então Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês Espero que Vocês tomem a melhor decisão aí pra Pro bolso de vocês, né Porque, tipo assim Não tá fácil de ganhar dinheiro nesse país Pelo menos pra mim, né E eu acho que é a realidade de muitos aí Então Essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês Esperem um pouco mais, tá E com certeza vocês não vão se arrepender Beleza, galera? Então até o próximo vídeo aí Valeu Fui Deus abençoe cada um de vocês Tchau, 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 tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.